Você vai no banco ainda? Você paga pela internet? Você paga no celular? E aí, você dá um print do comprovante? Você imprime? O que você faz? A gente vai conhecer a história da Neuza. Ela se atualizou e hoje ela não pega mais fila de jeito nenhum. Vamos ver. Antigamente, no decorrer do dia, a gente passava a maior parte, no caso, período da tarde, no banco, né? Filas, boletos, às vezes até tem que tirar extrato, algo de sentido. Hoje não. Hoje ficou super prático. Hoje, com a tecnologia, com a internet, a gente faz tudo online. Até mesmo se hoje, de repente, a gente tiver que pagar alguma conta, que a gente faz o fluxo de caixa e sabe todas as despesas diárias. E não tem, a gente online já tira toda a conta pela internet e aí já faz o pagamento do dia. Você pode pagar isso e criar uma pasta e até mesmo salvar um arquivo. Pagar contas online tem muitas vantagens. Economiza tempo, espaço e é ecologicamente correto, já que diminui o consumo de papel. É tremendo a parte de economia tanto de espaço, porque hoje, por exemplo, se você olhar aqui, aqui, no físico, a gente não tem muito caixa de arquivo. Se você gastava o dia inteiro para você fazer um financeiro de uma empresa, hoje você gasta meio período. Meio período você deixa tudo tranquilo. E ainda tem que dar tempo para você fazer um outro tipo de atividade que te exige na empresa.